Música Dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar apontam que o Estado do Rio tem o pior cenário da região sudeste no contexto da pandemia de Covid-19. As informações foram divulgadas durante o seminário realizado em celebração ao Dia da Saúde e Nutrição. Em debate, os desafios e perspectivas para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Para a presidente do Conselho Regional de Nutrição, Ana Carolina Costa, a discussão desse tema com a participação de profissionais da área e representantes do poder público é importante para a elaboração de políticas públicas para reverter o cenário atual do Estado. A gente estruturou esse seminário pensando o contexto no qual a gente se encontra atualmente sobre alimentação e nutrição, tentando encorajar as pessoas a se aproximarem das escolhas alimentares, dos produtores, junto com a Comissão de Segurança Alimentar, porque a gente viu como a gente tem diversos desafios. A ideia era trazer não só os desafios, mas também perspectivas e esperançar, como a gente falou ao longo de todo o dia de hoje. Começar campanhas e espaços de discussão como os de hoje, para poder sensibilizar toda a Casa Legislativa, outros deputados que possam se juntar. E a gente tem a ideia de construir uma frente parlamentar do nutricionista, justamente para que a gente possa fortalecer essas pautas que são tão importantes para a gente na nutrição. Durante o seminário, o professor da UFRJ e membro da rede Pensam, Paulo César de Castro Júnior, apresentou dados do relatório que mostram que 40% da população do Estado do Rio vive em situação de segurança alimentar, que está diretamente ligada ao gênero, cor, nível de escolaridade e renda per capita. O professor diz que é preciso identificar as políticas públicas de enfrentamento à fome já implementadas e os principais desafios para o tema. O primeiro passo é a gente pensar na construção de políticas públicas de enfrentamento à combate à fome e à garantia da segurança alimentar. E aí a Casa Legislativa Alerte tem um papel central. Acho que a gente só vai conseguir enfrentar o problema da fome com a implementação de políticas públicas que garantam alimentos saudáveis na mesa dos cluminenses e cariocas. Acho que esse é um ponto principal. Além disso, é importante a gente pensar qual é o modelo de sistemas alimentar que a gente está favorecendo e vivenciando no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente está produzindo, quais são os alimentos que está produzindo, como que esses alimentos estão sendo produzidos, como esses alimentos estão sendo comercializados, como que a população está consumindo esses alimentos. O cenário é difícil. E para enfrentar cenários difíceis, a gente tem que pensar em políticas públicas que garantam esse direito à alimentação adequada à população. Segundo a deputada Marina do MST, o debate foi satisfatório para entender a real situação da fome no Estado. E novas audiências serão realizadas para buscar uma solução para resolver esse problema. Trouxemos aqui especialistas desse tema, professores, cientistas da universidade e especialmente os nutricionistas que têm estudado, debatido esse tema da importância de nós fazermos com que o conjunto da população tenha acesso aos alimentos e, sobretudo, aos alimentos saudáveis, produtos in naturas, enfim. Nós vamos lançar o relatório na próxima semana. Nós já estamos todos prontos, concluídos. Tivemos um apoio também da presidência da casa, no sentido de a gente fazer uma prestação de contas políticas das ações que a Comissão de Segurança Alimentar realizou no ano passado, no meu primeiro ano fazendo parte e presidindo a comissão. E temos bons, excelentes resultados para esse ano que a gente quer também comemorar, celebrar com o conjunto da Assembleia Legislativa por esse feito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri